Chuva em Holândia nesta quarta-feira. Amanheceu chovendo. Quarta-feira, meio-dia em ponto. Hoje o Nacional de Holândia joga contra o Grêmio de Maringá às três e meia da tarde. O Canal Farina vai fazer de tudo para comparecer e filmar. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje, aqui de Holândia, transmitindo a partir da chuva.